Tentei te ligar, você não atendeu Te chamei no direct, você não respondeu Queria te encontrar, tomar um açaí Cê tava me traindo e eu aqui pensando em ti Sem querer acreditar, com a cena que eu olhei Ela com outro cara na cama que eu comprei Sem querer acreditar, como ela me enganou Resolvi ligar pra ela, ela perdeu Eu disse alô, terminou, me vacilou Sai da minha vida, alô, terminou, me vacilou Bye bye, sai da minha vida Eu tentei te ligar, você não atendeu Te chamei no direct, você não respondeu Queria te encontrar, tomar um açaí Cê tava me traindo e eu aqui pensando em ti Sem querer acreditar, com a cena que eu olhei Ela com outro cara na cama que eu comprei Sem querer acreditar, como ela me enganou Resolvi ligar pra ela, ela perdeu Eu disse alô, terminou, me vacilou Sai da minha vida, alô, terminou, me vacilou Sai da minha vida, alô, terminou, me vacilou Sai da minha vida, alô, terminou, me vacilou Sai da minha vida Vacilou, perdeu, bebeu Não, 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 nem, não, 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 não